A primeira textura se chama Stay True, e ela muda o jogo completamente, deixando os gráficos do jogo muito mais detalhado. A grama fica mais detalhada, o jogo em si fica mais bonito. Ela muda a textura de blocos e de algumas folhas, deixando com aquele tom de outono, sabe? Aquelas folhas mais alaranjadas. E também muda os itens e armaduras, deixando tudo com um pouco mais de detalhes. E bom, hoje eu vou te mostrar as 5 melhores texturas para o seu Minecraft. Algumas funcionando no Java e Bedrock, ou outras somente para o Java. Puxou a ideia? Então bora. A segunda textura não muda totalmente o jogo igual a primeira. Porém, ela deixa os bosses um pouco mais divertidos de ir contra. Já que no Minecraft normal, a barra de vida do boss é bem meh. Mas com essa textura, chamada Enhanced Boss Bar, a barra de vida do boss é completamente alterada. Deixando bem mais bonito a luta contra o boss. E se juntar ela com a outra textura, como a primeira por exemplo, o jogo fica surreal de lindo. Cara, fica absolutamente lindo. Além de deixar o jogo com mais detalhes, vai deixar a luta contra os bosses mais dinâmicas. As mais bonitas de se ver. Agora, a terceira textura, mano. Essa sim, ó. É de bater palmas, tá? Ela muda as folhas do jogo. As coisas que mais vemos durante o nosso jogo são as folhas. E normalmente elas são um quadrado com uns furos, tá ligado? Não dá para chamar isso de folha. Mas no Minecraft, infelizmente, é uma folha. Porém, com essa textura, chamada Better Leaves, é capaz de deixar a textura com um pouco mais de 3D. Trazendo um pouco mais de densidade para as florestas, tá ligado? Essa textura, eu com certeza não abro mão de jogar. Já que ela deixa as folhas mais bonitas. Deixando também os locais que você colocar a folha mais bonito, mais vívido, mais denso, mais cheio, tá ligado? A minha visão jogando o jogo fica muito mais bonita. Essa textura ela tem no Java e no Bedrock. Só que no Bedrock ela é um pouco falhada, sabe? Se é que você me entende. Enfim, vai estar na descrição. A nossa quarta textura, a maioria daqui já conhece. Até porque eu acho que todo mundo já viu o trailer do Minecraft. E o nome dela é Bare Bones. Tendo para Java e para Bedrock, essa textura deixou com a cara do trailer. É uma textura que simplifica bem o jogo, deixando um tom bem mais de animação, mais animado. Porém, ela não é feia não, tá? Ela não é feia. Eu vou começar a usar ela nos meus vídeos aqui para frente. Só para você ter uma ideia do quão linda essa textura é. Porque ela deixa o jogo, cara, muito mais bonito, na minha opinião. E o bom é que ela tem para todas as versões, seja sendo Bedrock ou Java. E o link vai estar na descrição de todas as texturas para Java e Bedrock, já é? E por fim, a nossa quinta e última textura, infelizmente, só funciona no Java com Optifine. Porém, ela complementa a Bare Bones. Você lembra que a Bare Bones deixa a textura do jogo igual a do trailer? Então, a Fresh Animations é uma textura que deixa as animações do mobs igual a do trailer. Deixando o jogo muito mais vívido e mais divertido de jogar. Juntar essas duas texturas, a Bare Bones com a Fresh Animations, ela deixa o jogo muito bonito, cara. Ela deixa o jogo extremamente lindo de se jogar. Você vai estar literalmente jogando o que aparece no trailer no seu jogo. Vai estar com a mesma textura, os mobs vão estar mais bonitos, com animações mais bonitas. Coisas que o Minecraft não atualiza tem anos já, no caso das animações dos bichos. E que, por exemplo, as animações do zumbi, cara, ela deveria ser assim. O Minecraft já tem potencial pra deixar o jogo muito mais bonito, mas as texturas tem que fazer isso por nós. E, cara, a Fresh Animations pra Badrock, eu vou ver se eu encontro ela aqui, tá? Se eu encontrar, vou até deixar aí na descrição também, junto com as outras. Enfim, espero que tenham gostado das texturas. Valeu!